Agora os erros comuns de indivíduos que estão tentando proteger suas contas, que estão tentando criar senhas seguras, ou que estão tentando armazenar senhas de forma segura, sem o conhecimento para tal, ou talvez acreditando ser o certo, e está tudo bem. Eu já estive no seu lugar e já cometi alguns deles. Mas vamos lá, espero que você não os cometa. Se logar em diferentes sites usando uma única conta, esse é mais um problema de você colocar todos os ovos em uma cesta só. A sexta é a conta. Então você pega a sua conta de e-mail e utiliza ela para acessar sua conta na rede social. Aí pega esse mesmo e-mail e associa a sua conta bancária. Aí pega esse mesmo e-mail e associa a plataforma lá, a sua corretora, por exemplo. E aí você vai usando uma única conta para acessar diferentes sites, diferentes conteúdos, diferentes plataformas online contendo conteúdos sensíveis. E o atacante, uma vez que ele consegue invadir uma conta, por exemplo, uma vez que ele consegue invadir a conta do seu e-mail, ele pode ter acesso à sua conta bancária, pode ter acesso à corretora, pode ter acesso à sua rede social e fazer o que quiser. Aplicar golpes em outras pessoas, como eu disse, e por aí vai. E o outro problema é reutilizar a mesma senha para dezenas de contas online. Aqui foi o endereço da conta, aqui foi o endereço de e-mail, por exemplo. Aqui é a senha. Então você está colocando aqui esses dois exemplos, é você colocar os ovos em uma única cesta. É você pegar ou uma única conta e associar várias outras contas. E associar o login de várias plataformas. Ou você usar a mesma senha para se logar em contas diferentes. E aí, uma vez que o atacante consegue descobrir essa senha, ele vai tentar essa senha em cada serviço online que ele souber que você usa. Ele vai tentar. Ele vai pegar a variação de e-mail, vai pegar a variação de senha, caso você tenha feito a variação dessa senha, ele também vai tentar. Assim como fazer uma pequena variação da mesma senha, também é ruim. É menos ruim, tá? É menos pior do que reutilizar a senha. Reutilizar a senha de fato é uma maravilha para o hacker criminoso, para o invasor. Porque ele vai pegar aquela senha e vai simplesmente replicá-la para tentar invadir as outras contas que você tem. O que mais? Ah, o mais comum também é usar senhas fracas ou fáceis de serem adivinhadas. O indivíduo, e eu entendo, já estive nesse lugar, mais uma vez. Pode parecer que a senha é complexa. Então você coloca uma senha lá que você acredita ser complexa. Enfim, ele vai pegando vários dados que você já disponibiliza publicamente, caso você não cuide da sua privacidade. E ali ele vai gerando senhas de forma aleatória até conseguir encontrar. Acessando aí essa conta e todas as outras, caso você tenha reutilizado a mesma senha. Pedir para o navegador lembrar da senha. Por que isso é um problema? Porque, seja um atacante local ou remoto, ele pode utilizar este recurso para acessar suas contas. Local. Vou falar do atacante local. O atacante local é um curioso que vai acessar o seu computador enquanto você não está por perto. Então, o atacante local, enfim, pode ser uma pessoa que você confia, que você conhece, ou pode ser que não. Pode ser alguém no trabalho que você não conhece. Você saiu para pegar um café. Ele foi lá. E, se a senha estiver salva no navegador, o único trabalho que ele vai ter é clicar em um botão e o login e senha será auto-preenchido. Ele não terá trabalho algum para acessar aí a sua conta. Agora, o atacante remoto. O atacante remoto, ele pode explorar o navegador. Ele pode convencê-lo a instalar um plugin. Uma extensão que vai explorar justamente este recurso. através de uma falha no navegador ou através de permissões que você mesmo concedeu sem saber. Ok? Essa é uma das formas de se roubar senhas de forma remota. Ou seja, um atacante remoto, que pode estar lá na, sei lá, na Tailândia ou na Rússia. Armazenar senhas em locais inseguros. Nuvem, por exemplo, ou expostos. Ou seja, você armazena senhas de forma visível. Sem criptografia, por exemplo. Sem protegê-las ou ofuscá-las. Usar o mesmo e-mail para recuperar várias contas. Isso aqui também é um erro muito, muito grande. Indivíduos utilizam o único e-mail para recuperar várias contas. E aí, se este e-mail aqui, ele for vazado, foi invadido, o atacante, ele consegue recuperar acesso a várias contas. Ele vai lá, diz que esqueceu a senha. E através deste e-mail que ele conseguiu invadir, ele consegue obter acesso a todas as outras contas associadas a este e-mail de recuperação. E por fim, armazenar senhas no navegador. Pode parecer aqui, mas ó, esse aqui deriva desse, né? Pedir para o navegador lembrar a senha deriva disso aqui. Significa que você está armazenando senhas no navegador. E como eu disse, como você viu aqui, não é uma boa ideia armazenar senhas no navegador. Ok? Bom, e aqui tem dados reais, exemplos reais do dia a dia. Ó, 60% das pessoas reutilizam senhas fracas, segundo a empresa de segurança, a SpyCloud, que analisou bilhões de dados oriundos de vazamentos de dados da internet. Então, a partir de vazamento de dados, de senhas, eles acabaram descobrindo que 60% das pessoas reutilizavam, reusavam a mesma senha e senha fraca. Criava uma senha fraca e ainda reutilizava ela em vários sites. Resultado? Ó, extensões maliciosas no Chrome espalham o troja bancário Chaias. O que acontece? Eram plugins produzidos, desenvolvidos, com o objetivo de roubar credenciais salvas em navegadores. Então, esses plugins utilizavam esse troja aqui, o Chaias, explorando uma brecha em sites que utilizavam o WordPress, cerca de 800 sites que foram comprometidos com este troja, é um troja bancário, inclusive, que visava roubar credenciais de usuários brasileiros em contas bancárias, ou mesmo em sites de e-commerce. Mercado Livre, por exemplo, mas o foco era mais em contas bancárias, Caixa, Banco do Brasil, etc. Então, os indivíduos que acessavam os sites com a tecnologia WordPress, que são vários, né, exploraram uma brecha através desse troja para roubar aí credenciais. Aí imagina quantas pessoas foram vítimas aqui, né? 800 sites. Muita coisa, né? Tá, e o problema de você armazenar senhas em navegadores? LastPass sofre segunda invasão e dados de usuários são expostos. Foram mais de 30 milhões de usuários expostos aqui neste serviço da LastPass. A LastPass é uma empresa de gerenciamento de senhas, ou seja, ela fornece uma aplicação e lá você gera senhas. Só que, mais uma vez, as senhas estão armazenadas na nuvem. E na nuvem é o computador de terceiro. Nuvem nada mais é do que o servidor de uma empresa. Dados não são armazenados numa nuvem, são armazenados em discos físicos. E esse disco físico, ele está apenas em uma outra região, em outro país, talvez. E aí você não sabe como a segurança dessas senhas está sendo implementada. E uma vez que a segurança não está sendo bem implementada pela empresa, o risco é esse, as suas senhas acabarem sendo vazadas. Senhas do LinkedIn e Netflix estão em um maior vazamento da história. Mais uma vez, usuários armazenando senhas em lugares inseguros, que acabou sendo vazado aí, no maior vazamento de dados. Se não me engano, foram 100 gigabytes de informações, de dados de senhas. E aí E aí Obrigado.